Portanto, a poeira pode subir. Agora que eu misturei com a colher, a coisa fica mais fácil. Sempre ao controle da velocidade, o ideal é bater mais devagar. Quanto mais devagar você bater, mais suave a massa vai ficar. Percebe-se que está fazendo uma espécie de parafinho, tá vendo? E aí você faz o seguinte. De pouquinho em pouquinho, você vai colocando leite. Eu tenho que parar a batedeira, como eu falei para vocês, eu estou sem um aparador aqui. Me espirro um pouco, é inevitável. E agora a gente joga o trigo. Uma espécie de líquido. Né? Que se forma. A gente pega o trigo e joga uma vez. Tem medo de leite. Exatamente. Joga mais um. Joga um terceiro. E torna a bater. Fapa! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E agora que a mistura já está mais homogênea, a gente pode deixar ela ficar ali por um tempo. O próximo passo é pré-aquecer o forno. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Vou pré-aquecer o forno com o tabuleiro. Vou colocar o fermento ali. O fermento são duas colheres. E aí em seguida a gente dá pra ir no vídeo de novo pra gente mostrar a parte que a gente pega a massa e coloca no tabuleiro. E começa o processo pra colocar no forno. Bom pessoal, eu tinha esquecido, lembra daquela nevinha? Coloquei antes do fermento. Coloquei as duas colheres de fermento. E aqui está a nossa massa. O forno estava pré-aquecido. Já está aqui com a parada de untar. Estava lavando a moça aqui nesse meio tempo todo. E agora é a hora de colocar a massa. Aqui. Nossa. Está quente? Não. Só a forma. A forma estava no forno. Logicamente não esquentou. Agora ele vai pôr o forno. Uhum. Ele botou a fermento. Já botou. Sensacional. E agora a gente vai colocar no forno. O forno está bem quente. O forno está bem quente. Então vou colocar com bastante cuidado pra não ver quem é nó. E aí por volta de 30, 40 minutos ele já deve estar satisfatório. Agora é só guardar nosso bolo. É isso aí, gente. Ficou pronto o bolo. Na verdade não cresceu o esperado. Eu botei o forno um pouquinho alto demais. Mas ficou bastante saboroso. Ah. Se inscreve aí no canal da minha tia. E vamos bater recordes de like aí no canal dela. Se vocês gostaram da receita. Então me joga. Gente. Aquela hora vocês viram que eu estava mexendo aí. Que era o maridão que eu estava gravando. Olha aqui a minha amiga aqui. Oi. Aí ele não sabe gravar de direito, tá? Ignorem. Era isso aqui, ó. Uma torta de limão. Eu já sei que de repente muitas vão querer a receita, tá? Aí vocês deixam aí no comentário, tá? Aí eu pego e gravo uma próxima vez com ela. Porque acho que você faz o recheio assim. Todo mundo já conhece. Mas como é que é a base que fala? A massa não é de biscoito, né? A massa não é de biscoito. Como a maioria faz, que acha que é de maisena. Que eu só sei fazer de maisena. Então quando eu for fazer essa outra massa, aí eu faço com ela, tá? Porque o dela não é essa massa de maisena. Então eu gravo com ela. Aí vocês deixam aí no comentário, tá? Aí agora a gente vai comer, né? Tchau. Ah, e tem o bolo que a gente comeu também, que vocês viram aí. Eu não sei se vai estar nesse vlog ou se vai estar separado. Que é o bolo também de chocolate. A gente vai comer agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então pessoal, esse foi o meu final de semana Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado Estou aproveitando as férias Por isso que os vídeos estão sendo mais assim de passeios Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar o vídeo E se não for inscrito, se inscreva no canal Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau!